Tivemos aí briga galera, barraco generalizado dentro da casa de A Grande Conquista, né, pegando fogo aí, né, situação bastante generalizada, complicou tudo, a mansão de A Grande Conquista seguiu como palco de brigas, né, após atividade e apontamento, dessa vez galera, Lise discutiu com João Haddad e Caio, né, vai ser um prazer jogar contra os dois, o oficial, digamos que do exército aí, chamou a ex-fazenda 13 de prepotente, Olha só que situação, e disse que ela estava desesperada para ter adversários, Lise também acusou Haddad de querer, né gente, pessoas para serem capacho dele aí dentro do confinamento, o empresário então disse que ela se fazia de vítima e tinha um joguinho fajuto, em determinado momento a discussão ficou entre Haddad e a ex-fazenda galera, 13 aí, E em seguida entre Caio e ela, olha só, Lise e Anne Gutierrez sempre estão usando dentro do confinamento, né gente, sempre, o que que vai acontecer nesse jogo, embora esse jogo está bastante chato aí A Grande Conquista, né, a expectativa foi grande, a expectativa foi muito grande com relação a esse jogo de A Grande Conquista, né gente, mas parece que não foi aquilo que esperávamos, né, dentro do confinamento, não aconteceu o que de fato esperávamos, né, Enfim, mas tá aí ó, o pessoal segue brigando para ver se levanta esse reality aí, a Lise e Anne Gutierrez causando polêmica, então tá aí, partiu dessa vez para cima do Haddad, né galera, ela que estava sempre elogiando o Haddad, querendo ficar com o Haddad, parece que mudou galera de bandeira aí, não quer mais contato com o João Haddad, né, enfim, disse ainda que o Haddad fica, digamos que, fazendo a outras pessoas de capacho dentro do jogo. Tchau, tchau